O orquidário é no 13º andar de um prédio. Então, venta muito, faz muito frio. E o que acontece? Às vezes o frio é demais e aborda a planta flor. Eu não corto essas espadas. No ano seguinte, quando ela for florir novamente, que surgir a espada, eu venho e faço pequenos cortes, ou a mão mesmo, na ponta das espadas secas. Se vocês chegarem aqui perto, vocês vão ver que esta espada, eu vou até abrir agora. A espada seca está dando um conjunto de flores, está dando uma haste de flores. Então, eu nunca corto. Às vezes, o que acontece, quando o tempo está muito bom, 80% das espadas antigas chegam a florescer. Esse ano, só essa floresceu. Mas, de qualquer forma, é uma espada a mais que floresceu. Eu acho isso super interessante. Pouca gente tem conhecimento disso. Então, eu, outro dia, levei na sociedade. Essa aqui também está. Outro dia, levei na sociedade e me disseram, mas que quando eu vou cuidar, você não tira as espadas que secaram? Eu falo, não, não tiro. Eu tenho um motivo para eu não tirar. Ela pode florescer. A chance de florescer é grande. Então, você vê que tem duas aqui. Esta e aquela ali já estão florescendo. Só por isso, eu trouxe essa planta para contar isso para vocês. Como ela chama? Essa aqui é uma Sônia Altenbrook. Esse cruzamento... É cheio da Altenbar. Esse cruzamento foi feito pelo Rolf. Pelo Rolf, avô da Sandra que vende aí nas exposições. O avô dela que fez esse cruzamento.